Olhei para o lado Olhei para o lado Não vi esperança Olhei para trás Só via angústia e dor Olhei para o mundo Não vi alegria Só ouvia falar Da falta de amor Olhei para o pecado Não via mais vida Olhei para alguém Sem ter a direção de viver Olhei para mim Não via mais força Mas olhei para Jesus E vi o amor de Deus O amor de Deus Transforma o coração O amor de Deus É mais que uma canção O amor de Deus Mudou o meu viver O amor de Deus É o que nos faz vencer O amor de Deus Venceu na cruz a morte O amor de Deus O amor de Deus Venceu na cruz a morte Olhei para o pecado Olhei para o pecado Não via mais vida Olhei para alguém Sem ter direção de viver Sem ter direção de viver Olhei para mim Olhei para mim Não via mais força Mas olhei para o pecado Mas olhei para Jesus E vi o amor de Deus O amor de Deus Transforma o coração O amor de Deus O amor de Deus É mais que uma canção O amor de Deus Mudou o meu viver O amor de Deus É o que nos faz vencer O amor de Deus O amor de Deus Venceu na cruz a morte O amor de Deus Mudou a minha sorte O amor de Deus Transforma o coração O amor de Deus O amor de Deus É mais que uma canção O amor de Deus Mudou o meu viver O amor de Deus É o que nos faz vencer O amor de Deus Venceu na cruz a morte O amor de Deus Venceu na cruz a morte O amor de Deus Venceu na cruz a morte O amor de Deus mudou a minha sorte